Música Diversão, boas risadas e muita brincadeira. O circo contagia crianças e adultos. E para incentivar cada vez mais a arte circense, vão ser investidos 6 milhões de reais em novos projetos, que vão desde oficinas e malabares a espetáculos. As inscrições estão abertas até o dia 1º de outubro. Saiba mais sobre esse assunto nesta reportagem preparada pela redação da NBR. A porta fechou? A porta fechou? A porta fechou? A porta fechou? Tá bom, tá bom. Ei, ei, ei! Chega! O que a gente quer aqui é resgatar aquele espírito infantil que a gente tinha, em que brincar era a parte mais importante da vida. Música Sensacional de ano a gente hoje! Esse é o Macaco do Aurélio! O maior equilibrista do Paulo Hans! Sensacional! Espetacular! Esse é o Macaco! As músicas cantadas pelos palhaços têm efeito hipnotizante, trazem alegria para a família toda. Música Ai, 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 que delícia! Para manter a essência do ser humano é preciso sempre manter viva dentro da gente a criança que cada um tem em si. Ao redor do picadeiro montado no meio da praça, o público canta, bate palma e dá risada com as piadas contadas pelos palhaços. Porque num sol desse, num calor desse, a gente viaja um tempão nesse ônibus para chegar aqui. Na hora que a gente entra, a maior alegria vai... Tricicatuguriga, 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 tu... Olha pra você... É muito legal, palhaço! Anco Márcio é artista circense há 12 anos e se sente feliz por conquistar o carinho do público. No final, a gente acaba sendo presenteado com sorrisos, com abraços, com apertos de mão de pessoas que se envolveram e se entregaram na nossa brincadeira. Música Veja a inteligência desse animal. Ele é capaz de falar coisas ainda mais... A apresentação faz parte da 5ª Mostra Zezito de Circo. Para realizar o evento deste ano, a Cooperativa Brasiliense de Teatro e Circo contou com 90 mil reais captados no ano passado, através do prêmio Carequinha. A iniciativa é uma oportunidade de trazer para a vida do público um pouco da arte circense. Quem nunca tinha andado de perna de pau teve oportunidade. Para este ano, o prêmio Carequinha de Estímulo ao Circo vai contemplar 159 projetos de todo o país, em 7 categorias diferentes. As inscrições estão abertas no site da Fundação Nacional de Artes, a FUNART. É um edital específico para a formação e para a qualificação da área circense no Brasil. É uma parceria com a Petrobras. Este ano vão ser alocados 6 milhões para essa área específica do circo no Brasil. Para o artista circense é muito importante, porque ele tem a oportunidade de mostrar esse seu trabalho. É prazeroso também, porque você vê essa lona cheia, as crianças dando gargalhada, andando de perna de pau no gramado. É muito gratificante você ver isso, né? E é uma forma também de fortalecer essa arte, que é uma arte milenar, uma das mais antigas formas de entretenimento. Atenção, senhoras e senhores! Atenção, capioca! Se levanta, vem! Seiga! Seiga! Incrível, incrível, incrível! Justamente por isso, adultos, faz a gente voltar, né? A infância realmente, todo o dia a dia corrido. Nossa, foi incrível, incrível, incrível mesmo. Música Música Tchau, tchau.